ChuaZero! Sejam muito bem-vindos a mais um ChuaCast, o seu videocast semanal de notícias, de entrevistas, pate-papo, convidado, a gente dá muita risada, tem muita história bacana, então já fica por aqui, já aproveita, segue as nossas redes sociais, que a gente também tem um conteúdo da hora, né, Guilherme? Tava fazendo. Tava aí tentando fazer o conteúdo. Gabriela tá a rainha dos memes, né? Fica lá, alguém apronta uma, ela já vai lá, tirar um sarro. É, isso é isso, por isso me sigam, me sigam. Também, por gentileza, sigam também as redes sociais aqui do canal Chua, a gente tem muita coisa bacana, tem vários episódios. Gente, a gente tá no 20... tralala, não vou falar qualquer, porque acho que é o 20... Eu não lembro, mesmo. Sete, acho que é esse evento, assim. Tem muita entrevista, tem muita gente bacana. A pessoa que passa aqui, Guilherme, é gente da hora. É só você. Porque a nossa curadoria aqui é o primor, tá? Não é qualquer um. Não é qualquer um. Pronto. Tá bom, então sigam as nossas redes sociais, vão ver os outros episódios, e também sigam as redes sociais da Live Sports, que o quê? É toda essa galera maravilhosa aqui, a produção que faz esse programa acontecer, a gente adora vocês, e essa voz mágica aqui no meu ouvido também são eles. Correto? Correto, Gabriela. Vai, Guilherme, manda, você que eu sei. Paga as contas, Guilherme. Vamos pagar essas contas aqui, porque a gente tem que falar do nosso parceiro, KTO, maravilhoso, esse site de aposta aqui que você pode apostar em todos os esportes. Mas como aqui a gente não fala de esportes menores, aposte no basquete. É uma brincadeira, é óbvio, você que não joga basquete... Calma. Tem com a gente também, né? Porque a gente não entrevista só gente de basquete aqui, né, Gabriela? É que a gente dá uma preferência no basquete, mas aqui a gente tá trazendo as outras pessoas de esportes. Então tá aí o QR Code na tela, acessa, faça o seu cadastro, no seu primeiro depósito coloque o código GIOVA, que você tem um bônus de 20% lá também pra você brincar muito, e você pode apostar em todos os campeonatos de basquete que tem no mundo, NBB, College, a Liga CB, Euroliga. Por quê? O que que tá acontecendo agora? A gente já vai apresentar o nosso convidado. O basquete deu uma pausa, os campeonatos acabaram. Mas agora vem os campeões da seleção. É, calma, calma. Então agora a galera tá disponível, porque tá todo mundo trampando, trabalhando que nem os loucos, entendeu? É, exato. Eu já tinha chamado ele na chinsa da NBB Health, eu já falei oi. Eu sei, eu sei, eu sei. Então já vamos apresentar logo, porque a gente tem muita coisa pra falar. Olha ele aí, já tá na tela, Léo Figueiró, técnico hoje do Vasco, mas já tá com uma... Já tá bem rodado, hein, Léo? Tá bem rodado? O que que ela tá dizendo? Não, mas não, já tá com uma experiência de técnico legal aqui. Tem muita coisa pra gente falar. Primeiro de tudo, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por bater o papo com a gente. Obrigado a vocês. É bem o que a Gabi falou mesmo, aproveitou. Agora a galera tá de férias nessa entre safra, né? Aí fica mais fácil daqui. Porque eu te encontrei no Jogo das Estrelas, do NBB, e aí você tava na confusão generalizada, e aí agora você tá de folga, mais ou menos, e a gente... É, de mudança, na verdade. Procurando casa e tal, tá uma loucura isso aí, mas vai dar certo. Ah, é gostoso, mudança é uma delícia. Nossa, adoro mudança. Quanta mudança já, hein? Quanto tempo? Ah... Que a família tá aqui, né? Então, na verdade, como técnico, né? Como técnico do Botafogo... Pra Bauru, Bauru, pro São Paulo, São Paulo agora voltando pro Rio. Aí, como jogador, não. Como jogador, pelo amor de Deus. Essa vida, né, de... Como jogador, eu falei assim, gente, vamos... Pensa numa mala só, que precisa de... Vamos fazer mudança nunca mais. Pra nada. Nunca mais, vamos ficar mais. Você aprende a ser muito minimalista também, né? Tem esses ensinamentos de vida, né? Geralmente, quando você faz mudança, dá aquele... Cara, pra que eu tenho tudo risco? É. Cara, que... Joga fora, joga fora, joga fora, joga fora. Exatamente. É loucura. Ô, Léo, então, já que você falou, vamos começar dessa carreira de jogador um pouquinho. Só pra gente dar uma passada rapidinho. Né? Você jogou quantos anos, profissionalmente? Então, eu comecei a jogar em 89. Aí era infantil pra infanto. Aham. E aí, com 15... 15 pra 16, aí eu comecei a jogar no adulto já. Já? Cedo assim? É, é. Naquela época a gente começava mais cedo, né? Nossa, nem fala. É, não tinha essa LDB, essa moleza não. Esse negócio... Ou você joga, ou você joga. Já vamos começar, então. Ou você joga, ou você joga. É, aqui era a raiz. É o negócio raiz. Você joga, ou você joga, né? Então, eu comecei com 16 anos, então, deu 23 anos de carreira profissional, né? É, profissional. Mais uma valezinha, foi, foi. Você começou no Botafogo, não? Comecei no Botafogo. Comecei no Botafogo. Até a primeira vez que eu saí jogando no adulto foi muito engraçado. Que era um Botafogo e Vasco. Uhum. E aí, era no Maracanãzinho, e o titular não chegava. O cara, em trânsito, não chegava. Não chegava, não chegava, não chegava, não chegava, não chegava. Aí o Bial era o técnico, e o Bial falou assim, vai sair jogando. Uhum. Vai sair jogando. Uhum. Falei, tá me cagando inteiro, morrendo de medo. E aí, cara, aquelas coisas do basquete, né? A primeira bola bateu e sobrou pra mim, assim, livre. Aí eu peguei e enterrei. Bum! Primeira bola foi enterrada. Aí abriu, aí eu fiquei tranquilo. Aí o Bial já foi pra galera. Aí o Bial já... Eu falei que o garoto ia arrebentar. Mas a gente usa, ué, a oportunidade chegou. Ele viu, visionário também. Mas o Bial sempre teve esse negócio de não ter medo. Vai lá, moleque, pode ir. Isso é verdade mesmo. Não tem medo, não. Ele bota mesmo. E aí, você chegou a jogar por quantos times? Você lembra? Não precisa falar todos aqui. Vamos lá, ó, vamos lá. Botafogo, aí quando eu saí do Botafogo, eu fui pra Jales com Zé Boquinha. Nossa! Zé Boca! Você foi pra Jales? Pra Jales. Nossa, cara. Torcida batia a panela, a tampa de panela. Ó, outra época. Pá, pá, pá. Pra quem já sabe, Jales é no noroeste do estado de São Paulo, se eu não tô enganado ali. É depois de Fernandópolis do Paulo Vino. Isso! Então, que é próximo na divisa com o Mato Grosso? É. 50 minutos de Mato Grosso. Nossa! É. É, foi até engraçado, porque eu saí do Rio, imagina, garotão do Rio. Vai pro interior. Eu fui pra Jales e a atração da cidade de Jales era um jacaré que tinha na praça. Aí o pessoal ia ver o jacaré na praça. Ficava lá parado. Ficava lá no laguinho, lá o jacaré. Ficava lá olhando de boa. Ficava lá no jacaré e tal, eu olhava o jacaré e tal, eu voltava. Excelente. Essa época de um time internet. Você que reclama, basqueteiro. Que ano que foi 90 e... Ah, 91? Dois? É, vai ser. Vai ser. É. Vai ter sido isso. Aí saí de lá, fui pro Darmiara, que era o outro time de Franca. Sim, sim. Aí do Darma, quando o Darma acabou, virou Coque. Fui pro Coque, que era o Coque Ribeirão. Ribeirão. Primeiro time do Coque eu joguei. Aí saí do Coque, cara. Fui pro Botafogo, talvez. Acho que eu voltei pro Botafogo. Depois fui pro Palmeiras com o Lula. Aí era eu, Patterson, Michel, Cadum, Alemão, Giano, Jubinha. Como é que lembra, gente? É. É, não. Essa galera... Aí depois saí dali e voltei pro Botafogo. Acho que foi. Voltei pro Botafogo. E aí fiquei um tempo no Botafogo, aquela época do Marcelinho. Do Marcelinho, que massa. Isso. Aí quando acabou o Botafogo, naquela época, eu fui pro Flamengo. Aí do Flamengo eu fui pra Mogi das Cruzes. Sim. Quando acabou o Mogi eu fui pra Goiânia, Universa Jax. Universa Jax. A gente foi vice-campeão sul-americano com o Márcio Andrade. Acabou lá também. Acabou não. Saí de lá. Voltei pro Flamengo. Aí do Flamengo eu fui pra Londrina. Londrina. Rodou o Brasil. Caxias, talvez. Eu sei que aí depois eu fui pra Rio Claro, que aí já foi uma época diferente. Eu falei, cara, eu preciso terminar a faculdade, a carreira vai acabar e tal. Aí eu já fui pra Rio Claro com essa visão mesmo. É, aí eu queria perguntar. A transição, jogador, é técnico. Ou jogador, outra profissão. Porque a gente fala muito aqui... Isso é muito sério. Saber parar de jogar. A gente traz muitos jogadores que já parou e também que tá em fase. E aí, tipo, como foi esse processo? E se preparar também. É, e se preparar, como é que foi esse processo? Muito difícil. Muito difícil. Se eu pudesse voltar atrás, eu tinha me formado com 20 anos. Então até os jovens aí, ó. Que doideira. Se formem logo e depois, cara, vai tocar carreira. Hoje em dia tem a facilidade do EAD, cara. Se formem logo. Pra você ver, assim, os meus últimos anos de carreira, eu treinava. Aí, à tarde, eu ia pro estágio da faculdade, que eu fiz estágio no SESI, lá em Rio Claro. Estágio. Aí, depois, voltava pra treinar a segunda parte. Saia de lá, ia pra faculdade e depois voltava pra casa. Esse era o meu final, o meu último ano. Os últimos anos de carreira. E, assim, e aí trabalhei, aí quando você para de jogar realmente, é uma loucura, porque o padrão é totalmente diferente. Então, assim, eu trabalhei com recriação infantil. Trabalhei com corrida de rua, campeonato de natação, apitar campeonato de clube. Nossa. Tudo isso eu fiz até pintar uma vaga. E aí, sendo técnico de base ainda em Rio Claro. Só que ainda não tinha uma vaga no adulto pra eu entrar e tal. Fui trabalhando. A minha ideia era ficar em Rio Claro a vida inteira. Na verdade, eu tinha mudado pra lá, eu tinha me adaptado à cidade. Aí, acabou que o time acabou lá também. É isso, essas coisas dos males que vêm pro bem, né? Quando acabou lá, foi um choque. Porque, o que aconteceu? Eu fiz um concurso da prefeitura de Rio Claro, passei. Então, eu tinha um dia também pesado. Eu tinha 36 horas de aula no município. E era técnico do sub-22 e era assistente do adulto. Nossa. Era uma loucura. Saia de manhã e trabalhava igual um maluco, assim. Então, o pessoal que joga, aproveita. É. A realidade é diferente. A realidade é diferente. Aí, o que aconteceu? O pessoal da... Eu era de duas secretarias. Uma secretaria de educação e outra secretaria de esporte. O pessoal da secretaria de esporte falou assim, ó. Tranca sua matrícula na educação. A gente vai te pagar o que você ganha lá pra você ficar só no basquete. Aí, eu falei, pô, cara, chegou a hora. Me reconheceram. Adoro. Me reconheceram, pô, e tal. Aí, eu fui lá, tranquei. Quando eu tranquei lá, 15 dias depois, acabou o time. Tá vendo? Então, não... O cara briga de prefeitura. Acabou o time. Eu não tinha nem o dinheiro de lá. Que foi naquele time. Nem o dinheiro de... Que era... Ai, cara, o Dedé. O time que tava pra começar o NBB e acabou o time. Isso aí. Isso aí. Jogou o campeonato paulista. Isso aí. Deixou a gente ir na mão 15 dias antes de começar o campeonato. Uma coisa assim. Aí, eu tinha dois filhos e tal. Não tinha nem o dinheiro de educação, nem o dinheiro... Nem o outro. Não. Ali, eu fiquei louco. Pânico total. Aí, pintou a chance de eu ir pro... Contagem Towers na Liga Ouro. Aham. Então, você já virou técnico. Já no estádio, você já foi meio que indo pra esse... Meu primeiro trabalho com basquete foi escolinha de projeto social na Praça Pública Lago Azul, lá em Rio Claro. Sim. Solzão, duas da tarde. Delícia. Mas o ser técnico pra você era uma vontade já? Você falou, não, vou parar de jogar, eu quero ser técnico? Ou foi acontecendo? Como acontece com muita gente? O primeiro plano era eu trabalhar na categoria de base. E uma pessoa muito bacana que você vai lembrar foi o cara que me abriu a porta como técnico. Foi o cara que falou assim, vem pra cá, fica comigo e vai ficar, que você vai gostar. Falecido chuvisco. Ai, cara. Falecido chuvisco de Rio Claro. Foi o cara que chegou pra mim e falou assim, vem pra cá, fica comigo. Falei, vem pra cá, fica comigo, dá o treino aqui, dá o não sei o que lá. Foi o cara que realmente me abriu. Eu fico até arrepiado de falar dele. Ele foi meu técnico com um ano. Deixa o chuvisco. E eu adorar. Ele era um veinho, veinho assim, baixinho. E cara, e era engraçado com ele porque o filho dele é da minha idade. Então a gente jogava junto. Só que, cara, ele era meio duro, assim, dava os gritos e tal, mas ele treinava bem a gente. Só que com o filho dele, eu acho que ele tinha um sentido de não querer mostrar pra todo mundo que, pô, é o filho, né? Não posso mostrar que ele tem... Ele arrebentava com o filho. A gente tava isolado, né? É moleque, pelo amor de Deus. Mas, nossa, mas ele maltratava o filho. Mas, assim, é só porque é essa questão mesmo. Mas ele era muito bom técnico. Eu aprendi demais com ele. E a gente treinou num ano, no ano que eu joguei com ele, cara, tô falando de 94. O ginásio de Rio Claro caiu o teto. O louco. É, e aí como a gente treinava todas as categorias ali, tem o ginásio grande e o ginásio do lado, né? Esse ginásio grande não tava tendo, então você tinha que acomodar todos. O nosso time treinava duas vezes, o senão, um ano, uma hora. E a gente praticava pra Rio Claro. Aí eu chegava lá, eu ia do mesmo jeito. Eu pedia pra treinar com os outros caras. E o juiz, não, você vem. Aí ele colocava eu pra treinar com os caras de 17 anos, de 14. Não, você treina aqui comigo, você vai treinar e tal. E, cara, que cara legal. Só era só pra falar isso do chuvisco mesmo, que eu sei que não vai atacar. E que legal que ele te deu a oportunidade. Foi, assim, ele cuidava muito dos jovens, né? Das crianças, sempre cuidou muito. E aí ele faleceu de câncer, né? É, pô. E aí quando eu fui, a última vez que eu fui no hospital visitar ele, ele falou assim, ó. Ele falou pra mim assim, tô bem, tô bem e tudo, mas assim, não abandona os meninos não, tá? Cuida dos meninos pra mim, que eles precisam que você cuide deles. E era uma geração ali que foi muito colada comigo, que foi até quando eu fui, eu ganhei nesse ano, o melhor técnico do Campeonato Paulista de 19. Acho que foi de 19, acho que foi isso. Sub-19. Que era um grupo realmente que era, eu tratava igual filhos, moleque ali. Tratava os moleques igual filhos mesmo. E era muito daquilo que ele tinha passado pra mim, assim, ó, cuida dos meninos e tal. E eu cuidava mesmo, seu interior, seu interior. O técnico é técnico, é pai, leva comida no final de semana. Se der febre, você pega ela pro hospital. Sim. Então era bem essa experiência lá. Então o chuvisco foi o primeiro cara que falou, ó, vem cá, fica aqui, fica comigo e tal. E as coisas foram acontecendo. Aí profissionalmente, no adulto, né, vamos dizer assim, a primeira experiência que eu tive, pouca gente sabe, foi no basquete feminino. Foi com o Márcio Pimenta, em Rio Claro. Ah, tá. O Rio Claro fez um time pra, acho que foi a primeira LBF, se não me engano. E aí eu tava lá, o Pimenta falou, cara, vem me ajudar, vem cá comigo e tal. Foi o primeiro time adulto que eu trabalhei. Aí dali eu pulei pra assistência do adulto, eu acho masculino depois. E aí começou. E técnico mesmo eu virei, porque o Rio Claro acabou. Aí eu fui, eu precisava trabalhar, ferrou, né, secou daqui, secou dali. Aí teve essa proposta do Contagem Towers na Liga Ouro. Fui pra lá, com a promessa de, de repente, o time crescer também, não deu certo, faltou dinheiro, aquelas coisas que acontecem. Aí o Rodrigo Barbosa me levou pra Caxias, pra ser assistente dele. Aí foi uma temporada muito boa de Caxias lá, a gente treinou em quinto. E dali o Botafogo, a gente tirou o Botafogo nas oitavas de final. E aí quando acabou o Botafogo falou, agora vamos trazer. O que é um caminho, desculpa. Não, não, vai, eu queria perguntar a diferença, porque ele treinou categoria de, né, que você falou, a molecada, não sei o quê, e a diferença do adulto, assim, né, tipo, pra... É que a gente gosta muito de ficar fazendo perguntas, assim, que é absurdo. Eu acho que assim, você trabalha na formação, eu acho que a gente tem um problema, que quanto mais novo, parece que menos treina, deveria ser o contrário, né. Tem, não tem ainda? Ah, a base sempre treina menos, porque assim, você tá querendo formar um moleque, ele treina menos, né, tem menos quadra, menos tudo, é uma coisa difícil isso. Eu acho que pelo espaço físico e tudo mais, mas a gente, você foca um pouquinho mais na formação, menos na parte tática, né, e aí depois no adulto tem a cobrança de resultado, etc. Mas eu acho que o grande problema é, no Brasil como um todo, e eu falo muito isso, o pessoal deve estar de saco cheio, é porque assim, a gente não paga o preço de processo nenhum aqui. É tudo imediatismo, uma loucura, é tudo emocionado, é tudo emocionado, e aí acaba que assim, e o que eu fico mais espantado é que, por exemplo, você não precisa acreditar no que eu tô falando. Sim. Mas pelo menos analisa o que tá acontecendo no mundo inteiro, entendeu? Aí você vai ver no mundo inteiro, é os técnicos que estão chegando, os caras que tem mais tempo, é oito anos. Sim. Teve uma final de NCI, eu acho que foi há dois anos atrás, um técnico tava 22 anos no cargo, o outro 18 anos no cargo. Tudo bem, isso aí é a utopia, mas aqui, cara, você, dois anos, o cara tem que achar que fez tudo. Se não fez tudo, é porque tá tudo errado. Não tá nada errado, tá errado a cabeça de quem acha que em dois anos... Tem tempo, né? Dá tempo pra... Vai acertar. Porque você, eu falo muito, você tem dinheiro pra caramba, você vai montar um time muito forte, e aí você tem chance de retornar no primeiro ano, mas pode ser que não. Pode ser que não Se a gente for lembrar do time do futebol Por exemplo, o Flamengo uma época levou Romário, Edmundo, Sávio Levou todo mundo Não deu nada Então assim, a gente vê os processos sendo bem feitos Gerando frutos verdadeiros Consistentes Eu costumo falar assim O próprio time de Franca, a caminhada do Elinho Em Franca O início do Elinho foi difícil Foi difícil Se não segurou a onda dele Lá, de repente tinham limado um cara Que hoje em dia é um dos melhores técnicos do Brasil Se a gente não tivesse a paciência, ele estava ferrado Porque perdeu o título em casa Perdeu o semifinal em casa Então se esse imediatismo atingisse ele De repente hoje a gente não estava falando do Elinho Como a gente fala hoje De um técnico em revelação, um cara campeão E se a gente pegar, até mesmo na NBA Estamos na época dos caras montarem os super times Eles montam, eles chegam Chegam em final, eventualmente até ganham Mas se você pegar No quadro geral, os times que Tem uma janela de oportunidade maior São os times que são formados via draft Pode pegar O Golden State Warriors Até hoje está aí Via draft Esse time do Denver que acabou de ser campeão Via draft E assim, você olha para ele e fala Cara, esse time ainda Não sei se vai ganhar mais Mas assim, vai continuar competitivo Exato, e aí quando chega Janela de 17 anos brigando por título Um time via draft Via draft Aí você pega os super times O time lá do Miami com o Lebron Ficou junto quatro anos Ganhou dois jogos Ganhou dois anos Chegou em quatro finais Desmontou O time do Boston Quando montaram o super time Mesma coisa Ganhou um título Desmontou A janela de oportunidade é muito menor Muito menor E aí eu te falo Não precisa acreditar no que eu estou falando Nem no que você está falando Exato Olha, cara Estuda isso aí Vocês não querem, né Não querem falar e tal Então, olha o que está acontecendo no mundo inteiro E aí você fala Mas é no basquete Não, não é no basquete É no futebol também Exato É no vôlei também Sim, sim Nem qualquer esporte Agora, as pessoas não querem chegar a isso Porque Aquela coisa imediatista Ou não aguenta Eu costumo falar assim Não aguenta o peso do processo Porque o processo é meio dolorido de vez em quando É claro Às vezes é meio frustrante Às vezes não, Léo É sempre Porque sempre você tem altos e baixos E nos baixos é muito dolorido E aí o que eu acho o problema É que tipo assim Quando você se desespera no meio do processo E começa com essa questão de Ah, muda isso, muda aquilo Ou você fica dando resposta Porque a opinião pública Ou tem mil likes Ou tem não sei o que lá É porque Para mim Na minha visão São as pessoas que não sabem para onde estão indo Exato Elas não sabem para onde estão indo E não sabem nem o que é É, estão desesperados Estão numa sala escura Estão desesperados Agora, se você entende um pouquinho do processo O caminho que você está traçando Ó, estou formando aqui Aí eu vou juntar com essa peça aqui E vou caminhar mais um pouquinho E aí vai faltar só uma peça daqui a pouco E aí vai completar E a gente vai começar a ter chance real Eu acho que é o caminho Ou então você vai ficar sempre dependendo De ter uma grana absurda Para montar um super time Contratar os melhores jogadores Quer dizer, você fica toda hora aqui no Brasil Você vê recorrentemente essa questão Beleza, foi legal Mas então vamos zerar Aí zera Aí botou para o final da fila Não adianta você achar que você vai Não vai É difícil Não vai Não vai Não vai E você estava falando E aí a minha pergunta agora que eu tenho Porque na base também Essa é uma das grandes críticas que eu tenho A nossa base Que acontece há 30 anos É o que? É o dirigente querendo resultado De título Em base Você passou por isso Continua assim? Porque eu acho que ainda continua Eu vejo muita coisa Pela sua experiência Eu acho que ainda tem um peso muito grande Essa questão de título sul-americano Essas coisas É Mas no clube No clube em si Em vez de ir para a seleção A minha última experiência no Corinthians Que eu acompanhei bastante a base do Corinthians Assim E eu tenho por princípio assim Quando eu vou para um time adulto Eu acompanho a base Eu gosto de acompanhar a base Eu gosto de ver quem está vindo Quem está aparecendo Eu curto Fora que meus filhos jogam na base Sim Então eu sou obrigado a estar perto disso O que eu acho É que a gente também Queima a etapa Por conta do resultado Então por exemplo Vou falar alguns nomes aqui para mim Para mim O Gui Santos O Gui Santos sub-17 Ele era armador E o Gui está jogando de 3 Já viram jogar na G-Liga até de 4 Então no meu coração Meu coraçãozinho dói Dói Aperta Aperta Bom E a gente já tem um armador de 2 metros Sim Entendeu Então aperta Então assim Assim como ele Tem outros Né Que assim Ah mas não está jogando tão bem Ainda não está jogando tão bem na posição Mas quando ele pegar o flow do negócio Vai Sim Vai ser animal Vai ser Primeiro mundo Então assim Aí a gente pode correr esse risco De ganhar tudo na base E não chegar lá em cima Com os caras que a gente Pode chegar A gente tem que entender que Essa questão é um processo É um processo Falei para o Cadum Falei Cadum Você é o último armador de 2 metros Nossa Teve o Demetri que era alto Mas o Demetri não tinha 2 metros Não Cadum foi o último armador de 2 metros Quanto tempo atrás? 40 anos É isso Aí assim Nada quanto os baixinhos Aí todo mundo Não precisa ser baixinho Porque o Iago Aí eu falo O Iago é um É O Iago é um Diferenciadíssimo E tem os desafios dele Sim Sim Não é uma regra Entendeu Claro Então assim A gente vai na exceção Ou a gente vai no Na estrutura No trabalho Aí assim É uma questão de estudo Por exemplo Lá no No Coríntio teve o Landeira Landeira eram 2 E tal E eu Sempre chegava ele como 1 E falei Cara esse moleque tem o potencial Para ser 1 E vai ser 1 E tal E você perguntar para ele Eu falei para ele o ano inteiro Ano passado Eu falei Ô Landeira Você vai sofrer pai Vai sofrer Vai ser difícil esse ano Mas confia que Confia que na frente Vai dar certo É Vai sofrer E sofreu E penou para caramba E era engraçado Porque ele tinha o Gabi Campos O Gabi Campos Acho que é o cara mais rápido Que tem aí no Brasil Aí eu falei Cara se você acostumar com o Gabi Campos Depois disso não vai ter problema É Vai acostumar com ele Depois dali Cara Está tudo certo Vai sofrer E sofre Mas assim Hoje já está Mais para a armação Do que para a 2 E é um Quem trabalha com ele Vai saber do que eu estou falando O potencial maestral Assim como armador Visão de jogo Pensar o jogo Diferente De repente Por imediatismo A gente Não vai ser 2 Vai ser 3 Aí vai ter que ficar disputando Vaga com os caras Muito mais atléticos Mais físicos E o potencial dele De raciocínio cognitivo A gente acaba abortando Entendi E você acha que Tipo Você estava falando Você fala assim Você está no adulto Tem a questão Da visão Que você tem do jogador Às vezes de base Que estão tentando Porque tem que ganhar título Você acha que falta também Essa comunicação Entre os técnicos de base Com o adulto E ser tudo coeso O que é que você falou Da visão Uma coisa é verdade Às vezes A gente tem uma visão errada Uma narrativa errada Que a gente fala assim Ah, o técnico da base Ele tem que jogar para ganhar Porque se ele não ganhar Ele é mandado embora Isso se você for reparar Não é verdade Não é verdade O técnico não é Mandado embora da base Porque perdeu É difícil isso O problema é que O técnico da base Ele acha que o caminho Para que ele cresça É ganhar título Entendi Para ele se virar adulto É, ele acha que Foi bom ele falar isso Porque eu sou um desses que falo É, mas não Que o técnico da base Ele quer o título Talvez não Porque vai ser mandado embora Mas porque vai ter o dirigente Que ele ir talvez É, mas não é tanto Acaba que ele acha Que o caminho é esse Sabe Eu vou ser campeão E aí eu vou Vai crescer E eu não acho Que seria esse caminho Não acho mesmo E eu acho que Esse discurso nosso Até 15, 16 anos Ah, título, título, título Ele é meio nocivo E a gente tem que preparar Essa narrativa A gente tem que melhorar Essa narrativa Sim Entendeu? Porque a gente está Na linha de freio Trabalhando com o basquete A gente tem que ser Esse canal de mudar Esse negócio Claro Ah, foi campeão Dane-se Não, mas olha Aquele garoto Que apareceu naquele time Que foi o oitavo Acho que daqui a pouco Aquele garoto Vai estar na seleção brasileira De repente a gente Começar a valorizar mais isso Do que ficar falando De título em si Porque por exemplo Lá no Corinthians Foi uma coisa muito legal Tem a Rosana lá A Rosana que a gente chama Dama de ferro lá Então a Rosana A Luciana O Adaga Que estava na época O Evandro Os técnicos estavam lá Pegaram o filho do Chilton Chilton Matias E o Matias jogou de frente O campeonato inteiro Jogou trazendo bola O campeonato inteiro Ele é dois metros forte Pagaram o preço E nem por isso perderam Foram campeões Meu filho é do mesmo time que ele Foi campeão paulista Ano passado Você entende? Só que assim Ah, você abriu mão De ele jogar de costas Não, não abriram mão Dentro da situação Ele entrava Caiu de costas Mas desenvolveu O moleque de frente Você viu o último campeonato Do Matias agora Embora ele não tenha ganho Ele evoluiu absurdo Ele evoluiu absurdamente Agora O cara da seleção Não, a seleção não tem tempo De desenvolver ele Não Foi porque Pagaram o preço lá atrás Ninguém reparou E é essa valorização Que é importante ser dada Né, Léo? Porque não adianta você valorizar O técnico Que está na seleção Que ele treinou 15 dias E falar Pô, esse cara que fez Não Esquece isso Esquece isso É esse trabalho E muitas vezes o que eu vejo É que o pessoal Não dá o devido valor Do trabalho Do longo prazo Né Principalmente na base Então você tem Você acabou de me falar aqui Que pagaram um preço Mas pagaram o preço O que? Por 6 meses? Por 9 meses? Foi até um pouco mais Porque assim Essa geração do Matias Joga com o João Gabriel Meu filho Então eles sobem juntos Então no sub-14 Eles foram pra final E perderam as duas finais E por acaso Na final do estado Na pior As duas últimas bolas Quem perdeu foi o Matias Ele errou um passe E ficou segura numa bola Aí a gente perdeu o título Tá Aí no outro ano veio E a gente ganhou o título E trabalharam Lógico E não foi porque ele perdeu a bola Eu falei assim Matias não joga mais de frente Acabou Não, não, não É o contrário Vamos continuar É o contrário É insistir Vamos ensinar Continua a caminhada Ainda mais um garoto de 14 anos E agora tá no Betis Betis Tá no Betis O moleque tá virando um Eu chamo ele de Gabriel Deque Brasileiro Eu acho que vai ser melhor É Quer dizer Ele tem potencial Pra ser melhor Ele passeia em todas as posições Todas as posições Ele passeia tranquilo Só atrasar a bola Ele traz a bolinha É o que eu falo Que é o efeito Nicola Jokic Que eu falo O cara não é porque Fisicamente É porque Eu comparo muito com o vôlei Que eu joguei vôlei E o vôlei Você precisa já encaminhar O atleta Pra algum lugar Entendeu Porque é que nem Sei lá Não vou falar que é que nem tênis Mas você é especificamente Que nem levantadora Você tem um movimento específico Não adianta Você adianta Você ser atacante Pra você fazer o tempo de bola Essas coisas O importante é você já Decidir desde cedo Pra onde vai Já o basquete não Porque assim Ainda mais agora Exatamente Passar por várias posições Eu nunca tinha pensado nisso É muito mais difícil mesmo É porque E é muito Depende muito mais gente Por isso a dificuldade também De você achar esse talento E identificar isso que você falou E a coisa tá ficando De um jeito assim Qualquer profissão Se você se engessar E não tiver aberto E humilde pra você Entender o que tá acontecendo Você vai ficar pra trás Basquete hoje Você vai trabalhar muito Em pequenas vantagens E grandes vantagens Aí você vai trabalhar E aí nessa situação De pequenas vantagens E grandes vantagens O jogador tem que tomar Uma boa decisão E a equipe tem que estar Espaçada Pra favorecer esse cara É porque não é no adulto Que ele vai Isso que eu ia te falar Não é no adulto Que agora eu preciso Aprender a bater bola E acontece muito Acontece muito Às vezes você pega um cara Que nunca pensou Nunca trabalhou nessa linha De espaço Vantagens Pequenas vantagens Grandes vantagens Bom pro melhor Chega limitado Isso aqui é tantos por cento Isso aqui é tantos por cento Aqui vale a pena Você chutar aqui Não vale a pena Você chutar E aí o cara chegou no adulto E quando você despeja isso no cara O cara olha pra tua cara E fala assim O cara ferrou Aí você fala assim Calma velho Vamos devagar que vai dar certo Entendeu Mas é porque lá Lá embaixo Era só Às vezes Era só eu ganhar e perder Tá mudando Porque tem várias coisas Assim narrativas Que elas são meio Meio enganam a gente Por exemplo Ah Precisamos da massificação Do basquete Precisamos Mas será que é isso Que faz a diferença É a massificação Do basquete Ou a qualidade do processo Que faz a diferença Porque então Como é que a gente vai explicar Eslovênia Como é que a gente vai explicar Aqueles paizinhos pequenininhos Lá que saem um montão de caras Porque a qualidade do processo Ela é tão importante Quanto a massificação Quanto mais atletas Sim, é claro Que você tem também No volume Que acaba achando A questão da massificação Também é que você Tem mais gente Trabalhando nisso E aí você aumenta A competitividade Você melhora A qualidade do processo Mas aí assim A qualidade do processo Hoje em dia Nessa linha que a gente Tá falando É algo que Ah não Mas você tá falando Que os caras não sabem Não, eles sabem A gente tem que ter Uma linha de todo mundo Conseguir pagar o preço Entendi Dar tempo ao tempo Maturar os jogadores Ensinar o cara Ter a paciência É pra isso Por que que Outro dia eu vi um vídeo Eu falei assim Puxa vida A gente tá meio atrasado Eu sigo o Chived Na Instagram Chived, armador da Rússia Sim, sim Ele botou um vídeo Outro dia lá Ele com 15 anos Com dois metros e tal Jogando de armador E o pivô batia na cintura dele Pois é Mas é isso Vai ser armador Você tem potencial pra isso Foi armador Foi jogar no New York Knicks Vai ser armador Foi o que meteu a bola Contra a gente Não foi? É, foi isso É, deixa no gelo Eu ia soltar um palavrão aqui Vamos deixar Peraí A gente já chegou No momento especial Aqui do nosso programa A gente nem avisou É É uma brincadeira Você vai ser pego agora de surpresa Rapsides Vamos É Ele vai saber Vai ver Se ele não souber Se você não É o stop É o stop Não, porque às vezes vem a pessoa mais nova aqui E fica olhando pra nossa cara tipo É stop É stop A gente fala uma brincadeira Rapidinho Stop Esse é o nosso quadro KTO Do programa Do dia O quadro KTO KTO que paga nossas contas Que a gente tenta deixar o programa mais leve Olha, ele já tá Ele já tá Não, porque isso aqui É um baita jogo de ladrão Isso aqui também, né O que? Às vezes tinha cor Aí o cara Cor de jubiraca Quando ele tá no frio Guilherme Que isso? Esse cara aí Filme Aí entra o filme Que nunca ele Eu vou falar uma coisa Que eu sei do Léo Que eu acho que ele não sabe Que eu sei O que? Que ele Nós como ex-atletas Somos bem competitivos Imagina Vocês são ótimos Mas esse aqui Ele é tão competitivo Que ele compete com os filhos Eu já sei Eu já sei Eu já sei Que você compete com os filhos Filhos que jogam e atletas Pais Não são uma porcaria Vamos perguntar coisas específicas É ou não é? Falei mentira Se eu falei mentira Eu vou falar É a maior briga que tem na minha casa Essas competições entre eu e meu filho E com a Manuela menos Mas com o João é pau quebra feio Maravilhoso Já vamos trazer uma psicóloga aqui Ó Produção vai mandar Você já sabe A letrinha aparece aqui Na telinha E aí quem acertar Fala stop Se a gente demorar muito Se eles dão um grito A gente para Porque é que eu Só pra ele dar uma relaxada Vai Tamo pronto Produção Tamo pronto Vamos lá Letra L Meu Deus Nossa Tô voando Tô voando Pode dizer isso Como tá voando Tô voando Sério Eu não posso Eu sou uma pessoa do audiovisual Acabou Que humilhação Que humilhação Eu tô vendo Ó Tá tudo aqui gente Eu tô vendo É garranjo Eu esqueci de dar essa regra Aqui no Tá bom Tô comendo Então pode falar Fala Cidade Londrina Pera calma Líbano Laranjal 10 pontos Pode escrever 10 pontos 10 pontinhos Vai Objeto Lápis Livro Nós dois cinco Nós dois cinco Jogador Ou jogadora Lisa Leslie Ah é Lebron James Ah Guilherme Pelo amor de Deus Comida lasanha Lasanha Laranja Parte do corpo Língua 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 Time Lanús Liverpool Gabriela Pelo amor de Deus Filme ou sério Lupin Nossa Sacerdote 10, 20, 35 10, 20, 30, 40, 55 Nossa Peraí que tem revanche Tem mais uma 45 Chora na cama Que é lugar quente Tá vendo D D D Entra D Já foi Já foi Ai meu Deus do céu Aqui tá rápido Ó E agora Nossa Olha só Tem que escrever direito Vamos ter uma prova de Top Vim 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 Nossa Voei Voei nessa Cidade Diadema Diamantina Damasco Projeto dado Dado Jogador Dwayne Wade Draymond Green Comida Damasco Dadinho de tapioca Dadinho de tapioca Ah Ah Não Parte do corpo Dedo Dedo Podia ser um diafragma Dortmund Denver Nuggets Olha E série Eu coloquei duas Mas eu vou falar dark Coloquei dois homens e meio Dois é demais Tem dark aqui Tem dark aqui Tem dark aqui E vai denunciar a minha idade De volta para o futuro Filme favorito dela O negócio A gente faz toda vez E a gente A letra D já passou várias vezes E a gente esquece É que eu estou fazendo pose aqui para a câmera Aqui ó Para a minha direitinho Tá Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço depois desse Desse half time aqui Que é O que faz O que O que para você faz um bom técnico E eu tenho outra depois Eu acho que o técnico hoje em dia Ele tem que ser um Um grande gestor de pessoas E ele tem que Ele tem que ser humano Eu acho Assim Essa parte humana é muito séria para mim Assim A gente está num mundo Extremamente acelerado As pessoas são hiperestimuladas Doenças de ordem Mental São cada vez mais comuns Eu passei por algumas situações Recentemente com jogadores Com síndrome do pânico Está rolando isso agora É muito sério É muito sério Então se você achar que o cara é uma máquina E o cara tem que jogar E fim de papo Você está ferrado Você tem que acolher mesmo Eu entendo assim O investimento do time E etc Mas são pessoas E eu A pessoa está acima do resultado Para mim Não tem esse negócio Então assim A pessoa tem que ter esse lado humano Cada vez mais o líder Que não se atentar a isso Ele vai Vai ter problema Sim Até porque eu Eu acho que assim Essa questão Dessa Dessa energia Entre técnico E jogador Comandante Comandado Líder e liderado Eu acho que Eu gosto de trabalhar Muito no sistema horizontalizado Acho que todo mundo tem que ter voz A decisão tem que ser minha Porque é o meu cargo É a minha função Mas escutar quem está em volta Esquentar quem está na linha de frente Esquentar quem está passando os problemas Acho que é muito importante Então eu acho que o bom técnico Hoje em dia Ele tem que ter isso aí E antigamente Você geria jogadores Hoje em dia não Você tem que gerir jogadores E comissão técnica Porque tem uma coisa Que é muito Não tem como você fugir disso Hoje em dia Se fala muito intensidade O time tem que ser intenso Só que intensidade e volume Eles não Eles são inversamente funcionais Você tem volume Você não tem intensidade Então o que acontece Então você tem uma Uma equipe Interdisciplinada Diria hoje Nem múltiplo Inter Onde tem um fisioterapeuta Que tem o trabalho dele Tem o paradofísico Que tem o trabalho dele Tem o mastoterapeuta Tem o trabalho dele Tem o outro Tem o trabalho dele Tem a psicóloga Tem o trabalho dele E vai, vai, vai E você fala assim Então beleza Cada um dá um treino A gente não sai nunca da quadra A gente vai ficar o dia inteiro no clube Então na verdade Você tem que saber gerir Atender todas essas demandas Em um treino Então pra isso Você tem que gerir esse grupo Porque vai mexer no ego também Vai mexer na vaidade Ah, mas eu queria não Então você também atender isso Em pró do time E aí que tá É em pró do time É em pró do ego Do fisioterapeuta Do ego Do preparador físico Do ego Do fulanão É o que é bom pro time Nessa situação Ou do ego Da psicóloga Que ela quer 10 horas Pra ela Não tem 10 horas Pra você Então a gente tem que arrumar Uma solução E aí é muito momento Tem que ter cada um Cada um Cada projeto Cada situação Que atenda todas essas coisas Pra que surta um bom efeito No seu time A gente não pode abrir mão Então é importante É importante isso aqui É importante isso aqui Então como é que a gente vai fazer Essa receita Pra que cada um Na sua área Possa contribuir Pra um todo Então assim Você é uma unidade De um todo Não é um todo De uma unidade Você tem que ter essa noção E aí você mexe com o ego Mexe com vaidade Mexe com reconhecimento Todo mundo quer reconhecimento Claro Vamos ser hipócritas Todo mundo quer reconhecimento De trabalho E aí cabe ao técnico Bem gerir isso Então não é só o jogador Mas é jogador E comissão técnico Pra você que quer ser técnico É verdade O Elinho me perguntou Por que eu não queria ser técnico Mas aí é a resposta O Léo respondeu É o Guilherme não é bom De gestão de pessoas Que isso Gabriela Que isso Não Olha lá Tá vendo Aí a gente tem um outro programa Léo Que além desse É o DR E aí acontece isso Não mas é um exercício de paciência Também Desculpa Não você tem Guilherme Desculpa Mas assim É isso também Pelo amor de Deus Eu preciso dormir em casa Mas é muito legal Porque todos os técnicos Que vêm aqui Falam exatamente a mesma coisa Ah mas é Assim E é batata Então assim Ah não estou falando Que a parte tática e técnica Não é importante Muito importante Pra você saber Ninguém vai inventar a roda Você entende O cara que fala assim Agora eu inventei Não você não inventou Você adaptou em cima de algo Que já existia E eu vou te falar Não eu vou te falar Todo jogador que vem aqui E a gente pergunta O que faz um bom técnico Ele fala É o técnico que está falando comigo Que está Que é a parte humana Cada um fala de uma forma Mas é isso Ele falou pra mim O que ele esperava De mim Naquele momento Então assim Ele olhou pra mim E falou Oi Hoje agora Eu preciso disso de você Pro time E eu entendo E aquilo faz sentido pra mim E isso pra mim É muito importante Quando eu comecei como técnico Era uma coisa muito bacana Que eu sempre coloquei como meta O cara veio pra minha mão Ele sai melhor do que ele chegou Como técnico Como pessoa Como jogador Como tudo Isso é um compromisso que eu tenho Eu gosto disso Eu me empenho nisso Eu me preocupo com isso Então por exemplo Essa última temporada no Corinthians Acabou a temporada A gente passou o primeiro playoff Puxa Enfim Aí tem um jogador Que virou pra mim E falou assim Cara, olha Eu sei que não terminou Como você queria E a gente precisava passar E tal, etc Mas eu queria que você soubesse Se você mudou a minha vida Ah, isso Isso, isso Cara, isso Ele falou isso pra mim Então assim Não tem dinheiro que pague Não tem dinheiro que pague Tem outro técnico Tem outro jogador que falou assim Poxa, cara É nenhum técnico Que você fez por mim Eu nunca tive As conversas que eu tive com você Com nenhum técnico na minha vida Por quê? Porque era um cara Que precisava ser escutado Mais do que eu falar Ele precisava falar Então essa sensibilidade Tem vários caras Que trabalham nessa linha Que eu conheço E assim E foi uma das coisas Que mais me impactou Quando eu fui no Santo Antônio Depois foi isso aí Porque o Popovic Ele tem essa forma De durão, militar, etc Mas ele é um cara humano No último Tiago Splitter No último No último E aí quando eu cheguei lá Foi uma coisa Que eu até comentei com o Dedé Que o Dedé estava comigo Eu falei Dedé, olha Sente só, cara O último banco Que ele cara não está nem jogando Olha como é que ele olha Pro Popovic Olha o sorriso Que ele abre pro cara Olha como é que ele trata bem o cara Então assim O Popovic era impressionante Ele rodava O treino estava com medo Porque tem, né 75 mil assistentes Se o cara cai na quadra 20 caras descem do teto Para limpar o chão É aquela estrutura absurda Desce o cara de rapel Para limpar o chão Tem cara para ir todo lado E aí ele fica mais gerenciando o treino Fazendo algumas incursões E tal Mas gerenciando Tudo que está acontecendo E nesse 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 gerir o treino Você vê que ele vem aqui Encoste num cara aqui Conversa com outro ali Como é que está aqui Como é que está ali E ele falava Ele falou pra gente lá Que lá Quando eu jogava em São Antônio Ganhando ou perdendo Ganhando ou perdendo Não interessa Ele falava assim Eu vou estar num restaurante tal Jantando E você e sua família São meus convidados Se vocês quiserem ir Eu vou estar lá Vocês podem ir Eu falei assim Não é possível E ele fez isso com a gente mesmo Ele pegou um dia lá Levou a gente E não se fala de basquete Beber, contar piada E foi engraçado Foi um prim na minha cabeça também Uma curiosidade Teve um espanhol lá Que estava no mesmo curso Que a gente estava Que ele faz aquelas frases prontas Popovic Basquete é sua vida Ele disse Não, não Meu trabalho Minha vida Meu filho Minha mulher Basquete é meu trabalho E eu dou o melhor que eu posso Para poder fazer Para entregar Aquele cara que me paga É minha vida Meu trabalho Eu não errei Não errei na minha escolha O Covid Para o meu coração O Meligeni Falou exatamente Essa questão De você valorizar O técnico Que ele contou A história do pai dele Falou Você acha que aquele técnico lá Que ensinou você a jogar Que fez você se apaixonar Pelo tênis Você acha que ele recebeu Todo o valor dele Que ele merecia No seu coração Você acha realmente E é isso Você às vezes Num valor financeiro Você não recebe Mas você recebe dessa maneira Nesse reconhecimento do atleta Que vem e chega para você e fala É o que é importante para cada um De repente A gente não pode julgar Eu estou em uma fase da minha vida Que eu evito julgamento Eu só falo assim Serve para mim E não serve para mim Ponto Ah esse cara aqui fez isso Ah para mim Acho legal Para mim não serve Então eu passo E esteja feliz Entendeu Então assim Para mim Essa questão assim De eu poder olhar no olho Olha assim Eu tenho lá Agora eu vou para a minha Sexta Temporada de NBB Não Duas pelo Botafogo Duas pelo Corinthians E uma pelo Botafogo Isso Vou para a minha sexta como técnico É curta Teoricamente Aham Aham Curta teoricamente Assim Mas eu acho que assim Tive desavença com um jogador Desavença que tipo assim Realmente não tem compatibilidade O que pode acontecer Agora fora isso Todos os outros Poxa Eu encontro Tenho uma boa relação Tenho um respeito Você tem uma good vibe assim A gente sente É mas assim A gente tem que trabalhar Hoje em dia eu falo assim Eu deixo faltar sal em casa Mas não deixo pagar meu psicólogo Você já foi no seu psicólogo? Você já fez a minha gente Deu consulta? Todo mundo aqui vai Aqui ó Ninguém é doido não Fala assim ó Tem sal Não tem Terapia Tá paga Tá paga É mas é isso Terapia tá paga Tem que fazer Tem que limpar né Se você se dá com pessoas Você tem que estar O máximo Exatamente Dá mais você A terapeuta tem que fazer terapia A gente não vai ter que fazer Dá mais quem lida com pessoas Gestão de pessoas É Senão você vai Ficando maluco Ô Léo Tirando essas coisas Que a Gabriela fez uma pergunta O que você precisa Pra ser um bom técnico Agora eu vou pra um outro lado Qual que é a maior dificuldade De um técnico De basquete No Brasil Assim A pergunta é Por que que eu quero ser um técnico E por que que eu não deveria Ser um técnico Cara Vamos botar fogo no parquinho É isso aí Mas é isso que a gente quer mesmo A maior dificuldade Que eu tenho No basquete É você ter que conversar Muito com pessoas Que não sabem do basquete E aí Fica uma conversa Difícil Cara Difícil Então assim É Eu sou um cara assim Sinceridade assim Eu não me acho melhor Que ninguém Sou um cara assim Me considero um cara Esforçado Dedicado Que estuda Que corre atrás Então assim Já fiz curso na Euroleague Já fiz curso na NBA Continuo estudando Faço curso de gestão de pessoas Faço curso de gestão esportiva Faço MBA de gestão esportiva Então assim Tudo isso Eu sei porque Eu vou usar É importante pra mim isso Eu me sinto capenga Se eu não estiver estudando Então assim Estou sempre estudando Porque eu acho isso importante Pra caramba Mas aí na hora Que você tem que ter Uma conversa profunda Onde o seu trabalho Vai ser avaliado Onde você vai Você conversa com uma pessoa Que não tem nem ideia Do que você vai estar falando Você entende? Ouço eu entendo Aí você vai Aí assim Às vezes dá uma Dá tristeza Vamos te falar a verdade A palavra maior É tristeza Você vai Você deslumbra o negócio Você está fazendo o negócio O negócio está acontecendo Você está vendo O que o negócio está acontecendo Mas aí você tem que defender Pra quem não está nem enxergando Está nem aí E não dá nem pra ficar bravo Porque assim Não é que não está enxergando Porque de maldade Não está enxergando Porque não vai enxergar mesmo Entendi Nem tem recurso pra isso Não tem recurso pra enxergar E aí Aí você fala assim Tá bom Vamos Beleza Segue a vida E aí pra mim Esse é um Esse é um lodo Que pro técnico de basquete Deve ser bem frustrante Porque Cara Você E fora que não tem tantas vagas Se a gente parar pra pensar É um mercado muito retrito Eu acho assim Mas assim Por exemplo Eu acho que já está abrindo também Outras possibilidades Que eu acho muito bacana Por exemplo Do técnico Que vira gestor Igual o Lula virou lá Sim Igual o Mortari Está em São Paulo Igual outros podem vir O Dedê agora está em São José O Dedê Stefanelli Sim Ah o Wanderlei está no Bauru O Gegê agora no Vasco Gegê no Vasco Gegê vai voar Olha o que eu estou falando aí Crava aí O Gegê vai voar Porque o Gegê é um cara Extremamente humano Adoro ele Muito humano Ele é muito legal Compromissado pra caramba Sério Conversa com ele Não tem conversa torta Ele tem tudo Pra daqui a pouco Tá Tá levando aquele choque né Ah não Vai levar Vai levar Se prepara Mas é um cara De um coração gigante Um cara do bem Assim Torço muito Pra mim é um cara Que daqui a pouco Vai estar voando Nessa função Tem todo o perfil pra isso Então assim É isso Então tá abrindo mais coisas Mas eu acho que também Isso que você está falando Das pessoas do basquete Ficarem no basquete né Não tem uma debandada aí Uma galera que fala Tchau E aí Não mas teve também Vou até me interromper aqui Mas teve Essa demandada teve Porque primeiro Alguns anos atrás Não existia essa função O dirigente era o cara Que era apaixonado Porque tinha jogado basquete Em 15 anos de idade Aí ele virou empresário E falou Ah vem ser dirigente aqui Aí o cara vai lá Amigo do amigo do amigo Isso Nunca jogou Como é que está aqui Aí era isso Aí você tinha poucos assistentes O assistente técnico Não era tão valorizado Hoje começa a ter Todo técnico Exige ter um assistente técnico Porque a demanda também É muito maior É muito maior Muito maior E o terceiro ponto Que agora já está mudando também Graças a Deus A questão do CREF O cara jogou 23 anos Ele não podia simplesmente sair da quadra E virar técnico Ele precisava de um diploma Numa época que não tinha EAD Então o cara fala Cara, mas eu preciso pagar minhas contas Eu sou um cara formado E você tem o E aí eu passei nessas duas áreas E assim Eu tenho uma visão bem clara sobre isso Assim Não é nem 8 nem 80 O técnico O cara que acabou a temporada Acabou a carreira Ele não está pronto para ser técnico Ok Não está pronto para ser técnico Mas não é o curso de educação física Exato Mas a faculdade também não vai dar para ele o que ele precisa Exato Não vai dar Assim Muito pouco Não vai dar é mentira Vai ter algumas matérias Que ele vai utilizar 70% Ele não vai usar Para técnico de basquete Estou falando do preparador físico Aí tem outra área Sim Tá Então assim Eu acho que aí Tanto o CREF Como a CREF A confederação As federações etc Chegar no meio termo Que é preparar alguma coisa Sério Sem viés político É É que está o problema Com viés de formação Sim Para que esse cara possa fazer uma transição Eu acho que na Itália Você pode falar melhor Sim Na Itália o cara tira o 1 O 1 pode trabalhar até 12 anos Aí tira o 2 pode trabalhar até 14 Até tirar o 5 eu acho Sei lá E aí ele pode trabalhar no adulto Então o cara para de jogar Ele já tem trabalho Sim Por mais que ele não vai dirigir o adulto Ele vai dirigir a base Sim E aí À medida que ele vai cumprindo as etapas Daqui a 4 anos Ele é técnico do adulto E aí já pegou uma cancha Já pegou uma situação Sim E aí eu acho que Esse pra mim Eu acho que seria o cenário Ideal né É eu acho que seria o cenário mais Mais equilibrado Para acontecer a transição Porque soltar o cara na quadra Também vai dar treino Não tem como Não Não é Mas era muito legal Eu lembro que o O Bodiroga Ele era de Ele parou de jogar E ele Era de Milão Ele virou dirigente de Roma De Roma Era muito legal Você vê um cara aqui na quadra Não sei o que Ele está ali presente O Bárcio Navarro agora É o Navarro Navarro e o Bárcio Então É o presidente da federação espanhola É o Garbarroso Garbarroso A conversa A conversa muda Então por exemplo Outro dia foram botar ele na parede O Navarro Sobre os ex-servícios Tu vê que ele Tu vê que ele falou Aquilo que ele falou Por quê? Porque ele já foi jogador Já tem ali Já sabe né Não vai me tirar essa declaração Não é a hora ainda Vamos ver Tá tudo bem Aí agora ganhou o espanhol É Como é que já muda Quando perdeu a Euroleague Aí o cara que Que não é do meio às vezes Pega uma pressão dessa Não aguenta Aí vai falar Vamos mandar já que você visse embora Perdeu a Euroleague Aí o cara que já sabe Como é que é essa vida louca Calma Vamos esperar Não é agora o momento E etc Aí o mundo vai caminhando E vai vendo que não 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 É da melhor opção É ele mesmo Eu queria Já estamos acabando o programa E eu não queria deixar De perguntar a questão Dos seus filhos Porque a gente também tem É E eu acho A nossa Manu Tá pequenininha ainda Eu tive pais Jogadores também né Então eu tenho Essa visão Um pouco traumática Dos pais que foram Muito bem sucedidos E Não houve pressão Mas houve pressão Entendeu E às vezes O meu pai fala Muito Ele é muito verbal Nisso que ele fala Que ele errou Que ele não me viu Ele projetou Uma coisa E ele não Preçou atenção Que eu tava falando Que eu não queria E eu queria fazer Outras coisas E ele não viu Estou aqui falando Que ele Ele verbalizou Acho que aqui também No programa E aí Eu fico com muita dificuldade Eu sou uma pessoa Até extrema nisso Do tipo Guilherme Calma Sabe assim Mas calma Vai ter 70 bolas de basquete E já tem uma cestinha No quarto Ah mas ela quer jogar Eu não posso ela jogar Não Aí Eu esqueci A gente Sempre esquece de perguntar Eu falei Eu não penso Que eu sei De perguntar pra você Tipo Como que é isso Pra você Cara Eu sou super tranquilo Meus filhos Podem jogar O que eles quiserem Eu jamais Pressionei eles Pra jogarem basquete Não teve nada a ver comigo Posso falar a verdade agora? Eu já tô O que que tá acontecendo aqui? Que eu vou sacar? Cadê? Cara É assim É terrível É assustador Eu fico envergonhado De vez em quando Como pai Mas assim Eu não Não Mas eu Porque assim Eles começaram a jogar basquete Porque eles quiseram Sim Né Mas também não tem como Vai ver o papão Pegar o papai Papai tá na quadra Vamos ter que ver Tá na quadra Na quadra Na quadra E o papai Botou uma tabela de basquete Na casa que a gente morava Olha lá Eu tentei rede de vôlei Não tinha Tentei futebol Só tinha de basquete Só tinha de basquete No dia que eu fui lá No dia chuvoso Só tinha uma tabela de basquete É o país do basquete É assim mesmo Aí eu comprei É muito É o que de basquete? O país do basquete É assim mesmo É Só tem basquete Aí pô Foi embora Jogaram Era a turminha deles Era a galerinha deles E etc E aí a coisa foi ficando séria De querer competir Primeiro pra Manuela A Manuela começou A Manuela pegou a primeira seleção brasileira Com 12 anos Subi 14 Ela foi pra seleção com 12 anos E lembra o coração do Gui Até aqui ó Até faz assim É Menininha e tal E aí já foi Eu lembro Eu tenho uma fotinha dela Assim espantada Aí Então Aí foi Aí acontece Aí eu comecei A ir aos jogos E etc Aí cara É fogo Pô Eu era Eu era raçudo Eu brigava e tal Aí às vezes eu via a Manuela Sem correr Sem nada Igual o outro dia Eu e a Jorge A gente foi A Manu A Manu Pai vem aqui Vem o meu jogo aqui em Osasco Falei Tá Eu moro e tatuou a pé Né Osasco É Você não vê mesmo o jogo Você vê o jogo do João Não vê o meu Falei Mas o João joga no Corinthians Eu trabalho no Corinthians Ele tava trabalhando no Corinthians É mais fácil Sai de um ginásio e tá no outro Não Mas você não vê no meu jogo Tá bom Tô indo pra ir Vamos lá pra tatu a pé Aí chega lá Aí a Manu Preguiçosa Mole Porque Falei Manu Na boa Você vai me chamar Ela falou assim Como é que foi o jogo Eu falei Você quer que eu fale Então assim Na boa Se for pra eu vir pra cá Pra você não brigar Pra posição Pra você não lutar Pra você não brigar Não me chama Não me chama Me deixa em casa Aí ela falou assim Poxa pai Todo mundo falou Que eu joguei bem Menos de você Falei Mas uma preguiçada Aí eu fui ver lá Ela tinha feito 27 pontos Eu ganhava 17 rebotes Que olhar crítico Eu falei assim Aí eu Tô vendo o meu pai Aí eu Ela falou É Podia ser melhor Podia ser 50 Então assim Tem esse lado Então assim O que que eu cobro dos meus filhos Assim Cara Comprometimento Isso aí eu cobro muito Isso aí eu sou muito chato mesmo Postura E etc Companheirismo Ser firme Isso aí eu cobro demais deles Assim Muito, muito E ao mesmo tempo Assim Eu acho uma salvação Pros meus filhos O esporte O esporte Ele como Como ferramenta pedagógica Eu acho que é melhor que tem Cara É É melhor que tem Lá tá Lá tá todo mundo Socializa Lá tem o pobre Tem o muito rico Tem Tem o mais ou menos Tem o branco Tem o preto Tem o O Léo com vitiligo Tem o Tem todo mundo E esse cara vai trabalhar junto com você É E todo mundo tem que trabalhar junto E temos que lutar por um ideal junto Temos que nos ajudar Cara Eu não vejo outro lugar melhor Pros filhos estarem É E aí a única coisa que eu falo pra eles é assim Respeita o jogo Respeita o jogo Sério E etc E aí assim Por exemplo a Manuela Hoje ela foi pros Estados Unidos Tá nos Estados Unidos Primeiro ano da Manuela Ela sofreu um baque Porque aqui no Brasil No sub-15 Ela sobrava Então assim Pra ela era tudo muito tranquilo Eu faço a mesma coisa Chegou lá O bicho pegou pro lado dela E tudo Lá Se a cama Se a cama não estiver pronta Ela paga sem burp Tem fiscalização aleatória Entrou lá Tá bagunçado Sem burp Aí na primeira vez Ela Que absurdo Eu só deixei o lençol Estirado Eu falei Nunca mais Se ferra aí Tô rindo aqui desse lado Ah você é ridículo Tô rindo Chorando de rir Se vira Então quer dizer Ela pegou esse lance De disputa lá pra caramba Ela tem que A seriedade do jogo lá pra ela Tá pegada Sim Então ela São meninas que tão lá E querem passar o O pescoço dela Então ou você tá firme Tanto quanto elas Ou você vai ter problema Né Então o João é a mesma coisa A mesma coisa que eu sou chato Como pai Que eu acho que a gente tinha que dar uma segurada É a questão de compromisso Porque assim É À toa Vai Tá de bobeira Por que você vai chutar Aí Aí fica aí Aí eu tenho Eu sou um inimigo Mortal De De celular É Eu sou inimigo mortal De celular Eu tô ensaiando Já quebrar uns terceiros Assim na parede Porque acaba que eles ficam lá E a minha cabeça torta Fica assim Cara esse tempo que ele tá aí A gente já dá de 400 arremessos Olha lá Olha aí a cabeça É Às vezes a gente não quer relaxar A gente não quer relaxar Já dava pra Ó Já não tava ruim da mão esquerda Já dava pra fazer quanto treino É Mas Mas ao mesmo tempo eu sou muito parceiro assim Sabe Parceiro que eu falo assim Sou torcedor deles mesmo É Dou força pra eles Eu quero que eles tenham coragem De De provar as coisas De ir atrás Se vai dar certo Eu não vai Não tem Não tem problema isso Agora vai cara Não 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 peca por não ir Por não tentar Por não fazer as coisas Vai lá Vai lá Vai lá Dá seu melhor Não deu Tá tudo bem Tá tudo jóia Não define Eu deixo muito claro Pra ele Ganhar ou perder jogo Não define quem você é Você é o meu filho Te amo Não tem como Agora vai lá Eu acho que uma coisa Que a gente tem que usar Pegando o exemplo do tênis Também Tem o exemplo lá do Do Federer Uma vez perguntaram pro Federer Quantos Quantos games Na sua carreira Qual o percentual de vitória De games Ou de sets Não lembro Ele falou 53% de vitória Do cara que mais ganhou Olha só Então E é um exemplo Que a gente tem que trazer Pro nosso filho Você jogou o que? Mais de mil jogos Na carreira Tranquilamente Quanto você perdeu? A gente tem mais de 400 Que entra derrotas na carreira Outra coisa assim Por exemplo Eu joguei com o Marcelinho Machado Marcelinho Machado Craque Aí volta e meia Tinha o técnico do Manoel Bonfim Lembra? Maravilhoso Manoel Bonfim Falava assim Ô Marcelinho Tem uma linha Chamada Bom Senso Você tá passando ela Porque o Marcelinho Tacava as bolas Vezes mais do que devia Mas Quem teria melhor que ele Pra tacar essa bola Ninguém Mas quem vai ter Mais número de bolas No final errada? É ele Mas É ele que tinha que tacar mesmo Exatamente Entendeu? Então assim Cada um na sua praia A gente tem que reconhecer A virtude do outro cara De repente No time do Botafogo Quem seria o cara Pra melhor marcar o outro cara Aquela do time De repente era eu Não era o Marcelinho Então assim Eu acho Essa coisa que eu acho Mágica no basquete Que mal ou bem Ela é também Pedagógica pra vida Pra vida Cada um potencializando Aquilo que tem de bom Contribuído por um todo Por um todo Por um todo E ter essa humildade Que aquilo ali Não é minha praia Aqui é minha praia Então aqui eu vou Vou meter a cara E vou tentar ajudar Vai ser a minha especialidade E é onde eu vou conseguir Ajudar o time E o resultado vai ser esse Aí aquela coisa De repente o reconhecimento Não é o mesmo do outro Mas cara Mas é minha praia É aqui É aqui que eu Sinto seguro Em poder contribuir Eu Gui Ah! É Zoro Venceu o louco Aliás Vou te falar O Gui Vou defender o Gui aqui Fui no Estretopia lá Tava ele com a filhinha E tal Cuidando e tal Ele é participativo É claro Ele dá os vale-foga Ele dá os vale-foga Pra você Ele tinha Você não tem noção Ele pegava a Manu Com três meses E levava lá No Corinthians Mas é ativo Aqui ó No BB Conforto Você sabe que Eu tenho uma história boa A gente acabou Só pra contar Essa que é boa A gente Eu tava jogando Corinthians Com o Bruno de técnico E a gente ia ter um jogo E no dia seguinte Era folga Ela falou Você faz? Eu vou fazer tal coisa Eu não lembro O que você ia fazer Eu falei Tá bom Pode fazer Que eu tenho folga Eu fico Dormi Você tirou na folga Perdemos o jogo Reunião Reunião, Léo Não, na hora que eles perderam o jogo Eu já conheci o Bruno Eu já tipo Sabe quando você vai meio que murchando Era um jogo que não era pra perder Aí o Guilherme só voltou Aí eu voltei Falei ó Vai ter reunião Mas falei Você pode Vai fazer suas coisas Eu vou levar a Manu pra reunião E levei Levei Que foi a melhor coisa Que eu fiz pra reunião Porque era aquela reunião Pós-derrota Tensa Vai falar umas coisas aqui Outra aqui Todo mundo tenso Ninguém quer falar nada Que não vai resolver nada Não vai resolver nada também Já perdi Chegou com uma Não vai mudar o resultado do jogo Chegou com super trunfo Aí eu cheguei A Manu era bebezinha Sei lá Dez meses Ela devia ter Não era Era muito Não Quando ela tinha três meses Era a final da Liga Ouro Que a gente levou ela pra assistir Não tava jogando E aí eu levei E aí ela dava umas risadinhas assim E quebrava o G Quebrou Que bonitinho E aí quebrou Mas eu levei Eu falei Não Eu como ex-jogador e técnico Eu tenho mais estratégia pra esse negócio Eu dou a folga antes do jogo já Já antes do jogo E não entro no vestiário depois do jogo Então eu não tenho a chance De eu mudar de ideia Entendi Tanto que o meu assistente técnico O assistente técnico O parador físico É o Pedro Que tá indo comigo pro Vasco também Ele já sabe Eu falo antes Se eu tentar falar alguma coisa depois do jogo Não deixa Já vem de voadora Se eu falar assim Eu quero falar com ele Porque perdeu Não deixa Pega minha mochila Lembra Me sacou Não deixa Não deixa Eu sou contra Isso aí é ensinamento de Manoel Bonfim Manoel Bonfim Manoel Bonfim Ele falava assim Sempre dá cagada É Cara E também Puto Manoel Bonfim Ele não foi meu técnico em clube Mas ele foi meu técnico em seleção E foi como assistente técnico Mas cara Como eu adorava ele Porque ele era direto Ele não dava a volta Não É que nem você falou do Marcelo O que? Ali era bom Passou um pouquinho Passou aqui E ele tinha uma coisa Que ele era aposentado do Banco Central Acho que Banco Central Não sei Ele tinha uma vida estabilizada Então ele falava assim Ou vou trabalhar no Botafogo Ou no Flamengo Ele falava assim Ou 200 metros pra cá Ou 200 metros pra lá E a gente sabendo disso A gente na época jogava Casa Branca Casa Branca jogava e tal Aí a gente ligava pra casa dele Pro celular de trote Falava assim Manel Que belo trabalho Queria dar os parabéns Eu sou daqui do Casa Branca Eu quero contratar você Quando você quiser A gente vai contratar você Aí o amigo Me desculpa Mas nem ferrando E a gente tentava toda a viagem Ligava pra ele Ligava pra ele Passar trote pra ele Mais uma pergunta Guilherme Como é que estamos de tempo? Já foi Já passou Então deixa Porque a pergunta que eu ia fazer Ia precisar de mais meia hora Então Você jogou lá pra cima O negócio da competição Com o meu filho assim Hoje eu vou deixar assim O maior problema hoje É o FIFA 2023 E o NBA 2K Isso aí dá briga de família séria Alguns dias sem se falar Alguns controles quebrados Já voaram na parede É nesse nível Tá tranquilo Aí guarda pra outro dia Tá ótimo Gente Léo Foi um prazer O prazer foi meu Obrigado por tudo Obrigado Volte sempre Boa sorte Rio de Janeiro Como eu sempre falo Tem um roteiro maravilhoso aqui Que não serviu pra porcaria nenhuma Serve para A próxima vez Se ele esqueça Acho que ele vai voltar uma vez Só todo mundo Acho que vem uma vez só aqui Eu falo muito Desculpa Não Você tem que falar mais O programa aqui é pro convidado É pro convidado É pra gente ficar falando É pra vocês Tá muito bacana Parabéns Tá muito bacana Vocês tem um astral super bom Que bom Vocês tem uma parceria muito bacana Então vida longa aí Pro podcast Que seja cada vez mais longo Quem sabe na próxima A gente fica aqui 5, 6 horas Batendo papo Pois é Mas aqui Com meu pai Foi isso Daí a gente tem que barrar É que daí fica 2 horas de programa A gente tem que meio que dar uma encerrada É só a pessoa que tem que ficar limando É isso É isso Guilherme É isso Léo Obrigadão de novo Cara e sucesso agora Lembrando que o Léo tá indo pro Vasco Fala o nome do Vasco direito É peraí R10 Escorra Vasco da Gama Pronto É isso aí Bom pra carioca né Escorra 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 É isso Gente aqui Curta, compartilhe, comente Eu não esqueci de pedir Pra as pessoas compartilharem Comentarem Deixem um comentário A sua pergunta Você que é torcedor do Vasco Deixa eu ver A gente É torcedor de camisa A gente tem fé É o que é delícia Siga as nossas redes sociais Confere no começo do programa A do canal Chua A das redes sociais A lives de esporte Vai lá Tem muito conteúdo bacana Eles fazem Outros videocasts Tem Futebol Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 1 Tem um de surf maravilhoso Enfim Vai lá As nossas redes sociais É É isso Semana que vem tem mais Sempre Porque estamos em Pós-temporada de basquete Então assim Aproveitar que a galera tá por aqui Vocês vão ver muita gente bacana Aproveitar enquanto a galera Já assinou o contrato Que depois tá saindo Dos outros estados Dos outros países A gente vai fazer eles passarem por aqui Correto Guilherme? Correto Gabriela Muito obrigado Boa sorte Volte Volte hein Pra gente fofocar mais Valeu Tchau gente Beijo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma